Música Sigo meu caminho programado, espalhando flores de mil matizes, regando-as com o mais puro sentimento, para que cresçam fortes, viçosas. Por vezes posso descuidar-me no seu trato, mas uma luz se faz presente, revivendo a dádiva divina do crescer, que, serena, imperiosa, induz-me à via eleita. E as vejo resplandecentes e confiantes, sentindo em cada folha o sentido real da vida, alimentado pelo simples ato de doação plena, sem nuances de troca, de cobrança. Algumas fenecem, não por falta de cuidados, mas por falta de amor em seu campo, fechando seus canais receptivos às leis que regem as relações cósmicas. Assim, por sua consciência e alento divino, despertarão para um amor maior, incondicional, acordando seu eu superior, para o eu sou, eu sou, eu sou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti